Quer saber como é uma pesca de pincho com uma isca muito boa e barata? Deixa comigo! Tem uma isca que muito pescador gosta demais e principalmente porque ela é um ótimo custo-benefício. E eu tô falando aqui ó, dessa isca aqui ó, ela é a T20 cor osso da Rebel, ou Rebel, ou Rebel, ou sei lá, como você preferir chamar. E eu sempre tive essa isca na caixa e nunca tinha pegado nada, mas também porque a isca não tinha visto ainda a água. Então vem comigo e vamos ver como que é essa pescaria dessa isca muito bacaninha. Aqui quem fala é o Yama, o seu mentor de pesca no alto mar. Falou em pesca no alto mar, falou no Yama. E essa isca aqui é uma isca muito adorada por muitos pescadores. Então de novo falando, o nome dela é T20 da Rebel, cor osso. E essa aqui é uma isca que eu vejo muito pescador ter ali ó, nas suas tralhas de pesca. Falam que é muito coringa e realmente, essa aqui é uma isca que não tem como não chamar atenção do peixe. Porque olha só uma das características dela. Ela tem um chocalho absurdo dentro, que quando você tá fazendo o trabalho, ele fica ali ó, só fazendo um chocalhozinho em cima da água. E aí o peixe que tá lá, mó de boa, nadando, ele uuuh, tem alguma coisa ali em cima e vai lá e vim, vai mandar bala nele. E principalmente essa aqui ó, olha que é uma isca que não tem barbela e ela não afunda, tá? Ela boia, é uma isca de superfície. E quando você faz o trabalho dela, ela vai vir nadando com um chocalho muito forte. E a principal parte mais divertida dessa isca também, é que como ela é bem de superfície, na hora que o peixe ataca, BIMBA! Explosão na superfície. Mesmo se for uma explosãozinha, quando é um peixe menor. Porque mesmo os peixes menores, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo, também ficam muito tentados nessa isca. E obviamente, reforçando aquele ensinamento que eu sempre falo, que é você ter versatilidade. Não é sempre, às vezes, que essa isca vai pegar. Porque tem dia que o peixe vai querer uma cor específica, que é um formato específico, que é ali ó, numa profundidade específica, ou em qualquer outra coisa específica, e você tem que ir lá trocando a isca até você achar qual você vai ter a pegadeira. A não ser que seja um dia de extrema pegadeira, que até se você jogar ali um pedaço de batata na água vai pegar, aí é diferente. Mas em dias difíceis, você tem que ter a versatilidade. Fez duas passadas com a mesma isca, não bateu nada, troca a isca, troca a cor, troca o formato, troca a técnica. Lembra que é isso que vai fazer você ter mais sucesso no mar. Ter essa versatilidade e troca de isca, de cor, de tamanho, de equipamento, de técnica, de tudo, até você achar aonde que o peixe está comendo. Muitas vezes aparece ali peixe no sonar e ele não está comendo por algum motivo. E ninguém pega, por mais que esteja ali forrado de peixe no sonar. Então você tem um arsenal bastante coringa e diverso com você quando você for pescar, é uma das partes mais importantes para você garantir que naquele dia difícil, você vai pegar aquele um peixe que vai ser o seu troféu do dia. E o trabalho dessa isca aqui, ele é bem interessante, porque ele é muito parecido com aquele pum, 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 que eu sempre falo para vocês quando vocês estão fazendo uma técnica de pincho. Porém, esse aqui, ele é um pum, 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 bem suave mesmo. Não pode ser muito vigoroso, que nem eu sempre falo, porque nesse caso, a isca vai estar na superfície. Se você for muito vigoroso, ela vai sair da água e é até capaz de ela se enroscar ali, ou a garateia vai na linha e a isca morre. E o que é a isca morrer? Isca morrer é você estar trabalhando o seu artificial, o seu plug, e de repente, ele começa a nadar muito estranho. E por quê? Porque às vezes o líder ou a linha, ela enrosca nas garateias. E aí o peixe morre. Ele mata o trabalho da isca. Ele não faz mais o trabalho da isca que ela deveria fazer. Nessa hora que morreu, desencana. Vai estar lá longe, traz a isca, tira, joga de novo. Não adianta trabalhar isca que está morta. Principalmente isca de meia água, você vai ver que ela não vai fazer trabalho. Popper, ele não faz trabalho. Nenhuma isca que ela morre, faz o trabalho. Até gigue. Às vezes eu já vi amigo que estava gigando, e o anzol que muita gente coloca aqui na ponta, que eu tenho utilizado inclusive, às vezes ele enrosca não sei como com o líder aqui em cima, e a isca fica meio esquisita o gigue. E aí, se começa a gigar, ele fica pesado. E aí ele não faz o trabalho, o peixe não vai atacar. A não ser também que esteja em uma super pegadeira e tal, né? Não é nada regra. No mar tudo pode acontecer. E a recomendação para essa isca é você às vezes trabalhar em uma tralha um pouco mais leve. Não é de micro gigue, tá? Mas é uma tralha um pouco mais leve. Por quê? Para trabalhar com essa vara que eu uso aqui, eu achei muito pesada. Essa aqui é uma Lumis Infinity IM6. Tamanho 7.0, ou seja, são 2 metros e 13 centímetros. Ação heavy ou high, não sei, é um H, está em inglês, se você souber a fala aí. Casting weight de 15 a 40 gramas, ou seja, lançar isca de até 40 gramas. Com uma libragem de 15 a 30 libras, ou seja, 15 a 30. É uma vara bastante pesada. Eu acho que o ideal para fazer uma pesca com essa isca aí é uma vara ali de 20 libras. Eu acho que fica chuchu. E até 25, talvez. Mas acho que 20 libras seria o ideal para você ter uma pontinha de trabalho com mais sensibilidade para mandar um pom-pom-pom ali, onde a isca vai sentir bem. E você vai ter muita sensibilidade para saber quando o seu pom-pom-pom está muito forte ou muito fraco para fazer a isca fazer o chocalho. Então, basicamente, para quem não acompanha os vídeos, e se você não acompanha novo por aqui, seja muito bem-vindo. Toda semana tem ensinamentos de pesca no alto mar. Seja direto na pesca, seja técnicas relacionadas à pesca, ou qualquer coisa que esteja no mundo da pesca no alto mar. Então fica comigo que a gente ainda vai ver os vídeos da pesca. Inclusive, para as pessoas que não conhecem o formato do vídeo, tem os capítulos sempre que eu deixo aqui. Inclusive, eu vou deixar aqui os capítulos para você poder saber em qual momento, em qual tempo do vídeo acontece cada uma das coisas. Se você não conhece o canal, não quer saber teoria, não quer saber os ensinamentos do Yama, que é só ver a pesca, vai direto para a pesca. Está aqui, ó, anotado certinho qual que é a minutagem ali que você vai e já assiste diretamente o que você quer. Mas se você é um pescador do Quer Saber Deixar Comigo e está em busca de ensinamentos, fica comigo e vamos ver agora o movimento do pum pum pum. Então, nessa vara pesada aqui, tá? Que não é tão recomendado para fazer esse tipo de trabalho, porque eu acho ela um pouco mais pesadona mesmo. Você vai fazer o pum pum pumzinho aqui, ó. Pum 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 pum, dá uns três, aí pum pum pum, quatro. E lembra, tá? De fazer um trabalho aqui, ó, que a ponta da vara, ela tem que mexer relativamente bastante, tá? Não fica só tim, tim, tim. Se fica tim, 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 muito pequenininho, aí a risca nem vai brigar muito ali, nem vai fazer muito chocalho, nem vai fazer muito o trabalho dela. Então, faz assim, ó, pum pum pum, fica olhando a isca lá. E aí, você vai ouvir daqui mesmo, lá longe, você vai ouvir a isca fazendo esse chocalho. Esse negócio aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó, tchá, 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 tchá. E é isso que vai chamar o peixe ali, ó, do fundo, para ir para a superfície. Esse fica aqui, ó, tchá, tchá, tchá. E aí, ó, faz uns três pum pum pum, quatro pum 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 pum, dois, dá uma paradinha. Importante falar que quando eu tiver sororoca, tá, tacando, se você faz o pum pum pum, dá uma paradinha e a linha fica frouxa, a chance de ela acertar o seu líder e cortar é muito grande, tá? Eu já perdi bastante isca para sororoca, sim. Lembrando que se você está lá fazendo o seu pum pum pumzinho, tá vendo que está, amigo, pegando sororoca na superfície? Eu recomendo fazer o trabalho clássico. Você pode fazer pum 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 no começo, mas depois já puxa para o trabalho clássico, que é esse aqui, ó. Enrola dando toque de ponta de vara, tá? Porque enquanto você vai enrolando dando ponta de toque, às vezes dá uma paradinha. Geralmente, nesse trabalho, a linha não afrouxa. Então, como ela está reta aqui, ó, a chance de o peixe errar na sua linha que está frouxona, ela é menor. Pelo menos, eu fiz esse teste, quando eu estava dando uma pegadeira de sororoca, e aí, todas as vezes que eu fiz o pum pum pum, eu perdi. Perdi três iscas, que não eram baratas. E depois eu coloquei uma outra isca, só no trabalho clássico, peguei umas três, quatro sororoca e não perdi isca mais. Então, é algo que eu estou falando que funcionou para mim. Se você quer lá fazer o pum 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 ou outra coisa, pode fazer. Mas, depois que você perder a primeira isca, você vai ficar bem triste, vai falar, pô, Iama, bem que você falou mesmo, né? Eu falei, eu falei, meu cara, eu falei. E uma curiosidade, muita gente pergunta, por que eu coloco aqui um elastiquinho? Esse aqui, ó, eu peguei da minha filha, o elastiquinho de cabelo dela. E tem vários aqui que eu comprei no AliExpress, aí eu peguei um punhado para colocar aqui nas garateias. É mais porque quando a garateia fica solta na caixa, uma fica enroscando muito fácil na outra, e também ela fica raspando. Inclusive, nesses plugues, muitas vezes tem uma raspada aqui, meia lua, ó, bem nessa parte da garateia, de cima, e também tem uma outra raspada aqui, ó, na parte do rabo. E aí, muita gente que não conhece fala, caramba, olha só a marca de dente do peixe que ele deixou e blá blá blá, mas nada a ver, meu amigo, nada a ver. Essas marcas que ficam aqui, ó, na meia lua, na parte da barriga e na parte do cabo aqui, do rabo, ela é nada mais do que a própria ponta da garateia, raspando na artificial e fazendo essa comidinha aqui, deixando essa marca. Se for marca aqui em cima, pontos onde a garateia não alcança, aí sim é o peixe. Mas aqui embaixo, várias vezes tá bem riscado, e eu vejo os pescadores, ó, é, tomou muita mordida isso aí, ó, não, ih, essa isca é pegadeira, porque olha só quanta marca de dente. Mas na verdade não, essas marcas são as próprias garateias, que quando você tá fazendo o trabalho, quando você tá lançando, quando você tá com essa isca aqui solta em algum lugar, essa garateia mesma vai ficar fazendo essa meia lua, em volta aqui do próprio corpo da sua isca, e vai tá raspando ela. Então, por isso que eu deixo aqui também, que é pra ajudar a organizar a isca na caixa, e também pra ela não ficar raspando e ficando mais essa marca ainda. E na hora que pega, é muito mais fácil você pegar ela assim, e principalmente porque, quando você compra a isca nova, né, principalmente elas um pouco mais caras, todas elas vêm com elastiquinho aqui também, tá, pra proteger e não ficar no transporte, a garateia raspando a isca nova já, tá. Então, isso aqui é o que eu faço, tá, pode ser uma frescura, uma notelice do Yama, mas eu gosto bastante. Todas as iscas que eu vou guardar, independente se é caro, barato ou o que seja, eu sempre coloco esse elastiquinho. Você vai no AliExpress lá, compra de monte, compra mil elastiquinho, paga super barato. Inclusive, tem muita coisa do AliExpress que vale muito a pena você comprar, e eu sempre compro coisa pra caramba. Todo dia praticamente tá chegando um pacotinho aqui, com alguma coisa excêntrica que eu comprei, pra ajudar na pesca, e tem muita coisa de qualidade. As coisas de maior qualidade que eu encontro no AliExpress, eu coloco num site, onde eu coloco meus favoritos. Se você tiver interesse de dar uma olhada, ó, sempre eu tô postando coisa nova nesse site, sempre tem muita coisa legal. E você clica e vai direto pro AliExpress, paga o mesmo preço ali do AliExpress, e você ainda ajuda o canal. Porque ali realmente tem muita coisa bacana, e eu constantemente volto lá pra comprar as coisas que eu já comprei antes. porque tem muita coisa legal, eu prometo. Dá uma olhada, dá uma clicada, e você vai se surpreender com tanta coisa bacana que tem no AliExpress que vai te ajudar na peça. O que é esse? Pegou de lado? Pesado. 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 O que é isso? Opa, foi mal, ele está invadindo aí Ô, mas pode tirar aqui, por favor O bagunceiro aqui Dê a Danilo Aí, pegou Deve ter pegado na barriga aqui o negócio Ah, soltou Não, está aqui É, está subindo, estava me enganando Deve ter pegado na barriga aqui, o jeito está estranho Vindo de lado É, está pegando esquisito, né? Ele errou o primeiro bote que bateu Aí, segundo, eu fiz gol meio esquisito Que jeito você está Troquei pelo rosa com glow da ANS Que eu vi ele pegando o rosa glow O que? É a Rive? Não, é a Doom mesmo Nossa, pegou um peixe esquisito, velho O que é isso? É curvina? Nossa, pegou um peixe lagarto Pô, está um lagartão, velho A mãe do lagarto Caramba, esse eu só pegava do pequenininho Nossa, o tamanho do lagarto Peixe lagarto Pessoal, peixe lagarto Peixe bem esquisito, ó Grandão, peguei o campeão Boa, boa Valeu Pode soltar aqui, Rama? Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, caramba! Coisa boa aqui, aqui é bom, peixe bom, peixe bom. Posso te filmar aí? Pode, eu tô filmando. Pode mostrar no canal? Pode, eu já tô filmando. Vamos mostrar aqui, Danilo, peixão top, fumando. Eu vou ir pro lado aqui pra não atrapalhar, pegou coisa boa ali, pessoal, coisa boa. Já deu uma corrida, vamos ver se tem mais. Tá aparecendo já ali? Tá na pauta. Opa, chova boa. Bonito pra caramba. A caçapa, boa, Danilo. Valeu. Vai aparecer no canal agora. E aí, o que você achou dos vídeos? Foram duas pegadas ali muito bacanas pra mostrar aqui, ó, o uso dessa isca. Então, pega a isca que você tá, vê se você tá na pegadeira, vê se você tá pegando mesmo, vê se na passada deu alguma ação. Se deu um rebojo, que é, sua isca tá passando, e fez um flupit na água, fica atento. Isso quer dizer que teve ação, tá? Então, não é porque você não pegou nada na passada, que é isso que é porcaria e já troca. Se deu um rebojo na água, vai insistindo. Às vezes passa. Deu mais duas, três passadas, não rebojou nem nada, aí troca a isca, tá? Porém, fica muito atento sempre quando você estiver trabalhando o seu plug. Não é pra ficar trabalhando o plug lá, viajando, conversando com amigos, sei lá o quê. Por quê? Porque muitas vezes você tá trabalhando o plug, ou o peixe pode estar seguindo o seu plug, ou deu um rebojo, ou errou o bote por baixo da água. Por isso é importante também, às vezes, você ter um óculos polarizado, pra você conseguir ver por baixo da água melhor. Então, muitas vezes eu tô aqui, ó, só vejo o peixe passando com tudo por baixo da isca. Isso quer dizer ação. Fica concentrado, continua o movimento da tentação. Não fica nervoso e puxa mais rápido, não sei o quê, para a isca, blá, blá, continua o trabalho ali, ó. E dá essa seduzida no peixe, pra ele vir e atacar. Já não é tão comum que ele saia mais ali da meia água do fundo pra subir. Nessa hora que ele tá por lá atacando, fica concentrado e continua os trabalhos. Às vezes, se o peixe só tá seguindo, dá uma parada. Para o trabalho um pouco, que aí, às vezes, nessa parada ele bimba, manda bala no seu plug. E aí você vai lá, ziu, 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 cantar linha pra caramba. E aí vai ser muito divertido e você vai me agradecer. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Porque pesca de plug é uma das minhas preferidas e, principalmente, pra você ver os estouros em cima da água. É muito legal mesmo. E eu recomendo. Se você tá indo numa pesca, tenha algum equipamento de plug pra você levar e pra você poder pegar peixe de oportunidade, que eu já falei isso em muitos vídeos. Inclusive, aqui no final, eu vou deixar dois vídeos muito interessantes pra você. Um vídeo que eu peguei um dourado na oportunidade, que eu explico um pouco mais sobre isso de oportunidade. E também, um outro vídeo que é um tutorial completo que eu montei sobre pesca de plug. Falando de equipamento, falando de molinete, falando de isca e mostrando na prática eu ir lá e pegando peixe com essas técnicas que eu ensino. E se você tá até aqui, muito obrigado. Que tal agora pensar em se inscrever no canal? Se você gostou do modo com que eu explico as coisas, falo todas as teorias e técnicas, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. Inclusive, tem mais de 100 vídeos postados com muita técnica bacana. E se você já é um inscrito, muito obrigado. Pense em deixar um like se você gostou desse conteúdo. Porque o like ajuda demais o canal a ser promovido e começar a crescer mais no YouTube. Ajuda, por favor, a gente a chegar na nossa marca de 10 mil inscritos. Espero que quando eu estiver postando esse vídeo já tenha chegado. É bem, fica meio ruim porque eu queria fazer um super vídeo de 10 mil inscritos. Mas tudo bem, se você não é inscrito, se inscreve agora. E venha fazer parte dos pescadores do Quer Saber? Deixa comigo. Se inscreve no canal.